Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui em São Paulo, o vídeo de hoje tá muito legal, gente Bom, é entrevista do podcast, gente Estou super ansiosa Do podcast, gente Do Planet Record, pode falar, gente Aí estou super ansiosa pra essa entrevista E vai estar lá no canal deles ao vivo, gente Mas se terem ver o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Ative o link das notificações e roda a vinheta Pessoal, acabei de chegar aqui, gente Eu estou super ansiosa, mas arraste pra cima Pra vocês ficarem ligadinhos Porque essa entrevista vai ser top demais Bom, gente Primeiramente, eu fui no Panqueirinhos Então, Panqueirinhos, e a Panqueirinhos é o funk E aí lá só podia cantar funk, né, gente Aí eu já amava funk, eu amava MC Guimê, gente E aí, né, eu fui lá no Raul Gil, cantei funk E ir nos lugares pra você não ir sozinha Você ou ela, você ou ela Não sei se eu quiser Mas, bom, assim A gente é muito importante, né Você é muito importante Obrigada Eu me sinto importante por conta É assim Sem inspiração pra outras cantoras mirimente Eu me sinto muito chique A sua tia Eliette e a tia Margarete A gente disse que te ama Tem bastante pessoas que me amam Um beijo, tia Pode ser que os jurados não gostem Mas acho que o público vai amado Já estamos sós No início eu fiz tudo errado Mas eu quero que entenda meu lado Eu não posso esquecer teu sorriso Eu não posso esquecer do teu cheiro Do seu óculos grudado na pele Do seus braços e o gosto do bem Seus cabelos me fazem sonhar Os seus olhos são da cor do mel Me deixem entrar no seu mar Eu não sei E quem ganhou? Ah, eu não sei Não lembro Faz muito tempo Faz bastante tempo? É, uns meses atrás O seu Instagram tá bastante bombado, né Ele ajuda bastante nas suas divulgações com a música? Sim Sim, gente Obrigada a todos meus pessoas O Arras tá pra cima da hora, né Sim Eu só queria ter um arraso pra cima da sua folha Muito obrigado aos seus pais também Que acompanharam a gente E é isso aí Até a próxima, galera Obrigada Eu que agradeço Pode falar Beijo, tchau, gente Nossa, foi muito legal Você gostou mesmo? Aham Gostou mesmo? De coração? Eu também gostei bastante Eu tava muito nervoso Nossa, eu tava nervoso Sério, eu nem percebi Eu não percebi Não, é que eu nunca fiz com um artista criança assim, sabe Eu fiquei muito nervoso E pessoal Hoje o salgado foi da Parada do Salgado Gente E tá uma delícia Mostra aqui, produção Vou até pegar um aqui, ó Muito bom Ô, tá a hora, mano Tô colocado no melhor lugar Né? É, mas tá Tá certo, é muito lindo, né? Tá certo, eu vou mandar Bela Conhecida como cinderela Pode ser assim? Não, não, é de... Não, não, é de... Assim tá bonitinho Não, não, não Eu sou uma princesa da favela Topinho de Bela Conhecida como cinderela Eu sou uma princesa da favela Topinho de Bela Na voz AMC Gabriela Sinh do Nearly De La Na camelo Conheci lá com o pessoal Aí tava lá E o parceiro meu Tava tirando foto E ela juntou assim pai, pai, malvadão